O combate ao racismo também é dar espaço ao rap crioulo, neste sítio onde se calhar o crioulo não é, como em Lisboa, onde o crioulo é língua oficial, das periferias, aqui não é, mas também abrir o espaço ao crioulo aqui é extremamente importante, barulho. A música tem uma coisa que é universal, o sentimento, a forma como a gente se sente, a música é universal, seja em crioulo, seja em inglês, é música. Próxima faixa para as pessoas que têm dificuldades para pagar a renda porque há desemprego, muito desemprego na sociedade portuguesa, na nossa comunidade o desemprego deve ser a três vezes maior do que a taxa nacional. Próxima faixa para as pessoas que têm dificuldades para pagar a renda. Paga a renda! Paga a renda! 100% Yeah! Yeah! Viu, viu, viu! Vem que ser um soldier nesse Skype de Alex Slashy, se dera que faça mesmo merda que me oferece, Conas que te apoio, nunca andas que te apoio, e cobras sempre da cãe, É que ela é que se merece. Conhas mãos, ele é fichado, nunca vem de vínculo, Nunca batalha nesse inverno, que é pra quebrar ciclo. É ridículo, né, tá fazendo em marioneta. Nunca único, é esse povo que o povo é na arena. Tem que ser a soldier, focar no bicho em trigo, Focada emplico, o sistema é maligno. Travador vai faça bomba e vira trágico, Bruda homens em um grego, vira assadade. Ves que afixem lá, é só que tu sei que será da base, Não tem que te arriesgar, não tem medo nada. Se é mentira, que é que vira, que é perixa. Olha a litronia sempre está a risca. Não tem nem povo pobre, não vem nem pobreza. É esse motivo que é uma regra pra liberta. Conheci� a fraqueza, e rogão o sem papel. Tem que ser a soldier, cavá esse cat estresse. Nunca sabemos que vive nessa arena, massão com o tapón e pál'Arena, Tem que ser um soldier, tem que ser, Tem que ser, E é essa gente que importa. Nunca sabemos que vive nessa arena, leven de vínculo, Tem que ser um soldier, tem que ser um soldier, Tem que ser, Ela é essa gente cuidar, Contra a forma real da semana, Mundo moderno Mundo simbamita, desgatcha no mundo inteiro Tudo que limpa morte, meta, lei de dinheiro Nem está cobrando o tipo oxigênio Novo milênio, mundo civilizado Grande mentira em minha mano Família sem sustento Galvezem que tem gole e droga em minha camisinha Exalta a fronteira, fascinante assim por família Infrigência, lei da selva, lei da sobrevivência O vida preserva, conserva, a cor é distante O que me estimava, falou, gente, a cana no liberto Tá com dor, tá com dor, tá com dor, tá com dor E se eu tô via fechou Minha paciência esgota, minha paciência já acaba Mas trabalho é cantenar, negócio é banho, toma Nunca se é livre, nem a sociedade Vamos, eles mandam foda-se Nunca se é vivo que vive nessa arena De um puta por e paga renda Tem que ser um sol já, tem que ser um sol já Tem que ser Ela é sabi com seu plano Nunca se é vivo que vive nessa arena De um puta por e paga renda Tem que ser um sol já, tem que ser um sol já Tem que ser Essa é a coisa que você mora aqui A minha sol já que ele clina e tem vixi Hoje a mão que me manda rola que é pão suga e rife O pior inimigo lhe tá vindo em frente e nem importa Lincaninha de cobra, sem brólas que é cabróla Mãngata de chás, não gosta de minha própria povo Nos silêncio agrada, nos gui-la lança de dás Nos que o nosso amado é lugo pra ser esboço Esse governo pensa, me tá fazendo é tolo Aqui os tempos tem que se passa com desforçã Pagando a bróla de cana, cana que é de bocado da cana Peguei-te com a bolsa, unida em jocô Pra votar hoje a polícia e pastor Arca-dró, complementa o estado de alienação Bem-vindo a zona de brólas, somos prisão Virtua do mundo, com todas as crianças Casar nem quem vive nessa arena De um puta bom de fazer desforços Não tem quem se é da soja Você tem que ser da soja Você tem que ser É sempre que você está no domingo Nunca sabe muito quem viv prize terra De um puta bom de fazer detenia Você tem que ser da soja Você tem que ser da soja Tchau.